Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de Golden Sun para a Game Boy Advance. E agora vamos em busca dos ladrões. Tem alguém amarrado aqui. Isaac libertou ele das cordas. Eu vim até esse sótão enquanto eu estava consertando o teto. Mas eu descobri que eu não pude sair todo o caminho de volta do sótão. Então eu estava procurando por ele quando... Alguém me acertou na cabeça por trás. Quando eu voltei a cia eu estava todo amarrado. Estranho, eu não lembro de todas essas caixas estarem aqui antes. Talvez todas essas coisas roubadas estejam dentro dessas caixas. Parece que nós fomos descobertos. Vocês são muito persistentes para... Você é muito persistente para um dos pupilos do Hammett, criança. Por que você está trabalhando tanto para o Hammett? O que há com você? De qualquer forma, Hammett já foi capturado por um bando pior de ladrões do que nós. Eu ouvi dizer que Hammett fugiu para a Lumpa depois da erupção. Você disse Lumpa? O homem com o dinheiro do Mestre Hammett não deveria ir para nenhum lugar perto de Lumpa. Que tipo de lugar é Lumpa? A cidade foi nomeada depois do seu fundador Lumpa, o nobre ladrão. A família de ladrões restante permaneceu nobre. A família de ladrões permaneceu nobre mesmo quando o filho dele, Dompa, tomou conta dela. Mas o filho de Dompa, Dom Dompa, é um ladrão maligno. O homem não tem morais. Eu vi que ele é realmente perigoso. Vê? Nós não somos tão ruins. Que tal? Você vai nos deixar ir? Não, 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 não. O quê? Você é malvado. Mesmo se nós retornarmos e devolvemos tudo que nós roubamos e nos desculparmos, ainda é um crime? Você deve estar brincando. Nós roubamos essas coisas de forma justa. Nós teremos que deixar vocês quietos. E é somente um jeito de fazer isso. Pegue-os. E é hora da fight. Enfrentar um bandido e dois ladrões. Aqui é só ficar usando as magias que pegam todos. O Ivan tem duas, que é o Ray e o Will Winch. Mas é bom que ele é um que tem mais PP pra usar. Ah, e curar quando necessário, né? Inclusive é o que eles fazem também. Mas beleza. É só continuar usando que uma hora eles morrem. E os outros vão usar mais X. Eu vou colocar o Smoke Bomb, não fiz nada. Pronto. Foi. A quase que eu vou usar o Jim, o Flint. E eu vou tacar normal mesmo. Com o Ivan, como eu tenho mais PP, eu vou usar mais X mesmo. Calma mais danos. Opa. Oath, o Moon, o Venus. Ataque, o Ray. Ai já comenta no nível e aprendeu o Earthquake. E ganhou uma espada de bandido. Eles nos pegaram. Na verdade, por um segundo eu pensei que nós tivéssemos ido dessa pra melhor. Uau, nós vencemos. Eu vou até o prefeito. Depois de toda a confusão que nós passamos, roubar todas essas coisas. Vocês não ouviram? Roubar dos outros é errado. Eu já disse a você, eu falei pra você que nós deveríamos ter pular dessa cidade. O mal nunca prevalece. Se você me dar o cetro do mestre Humphrey, eu seguirei para o umpo agora. O que vocês dois farão, Isaac? Eu acho que nós temos que ir atrás de Félix e os outros. Ele disse que não ia usar o elemento de novo. Ele está lendo nossas mentes de novo. Nós deveríamos falar? Tava demais, Isaac. Ele já fez. Entendo. Então é isso que aconteceu. Esses são os ladrões, prefeito. O que vocês fizeram foi horrível. Roubar no meio de um desastre? Ei, vocês são aqueles que deixaram todas as portas abertas. Vocês estavam praticamente pedidos de nós para... Sinto muito, eu não pude fazer nada. O que nós devemos fazer com eles? Nós vamos trancá-los por um longo, longo tempo. Vamos, levantes, levante-se. Ei, você pode me ajudar com eles aqui? Ei, você. Isaac, certo? Eu não vou esquecer disso. Leve-os daqui. Obrigado por pegar os ladrões. Você tem minha mais sincera gratidão. Realmente, vocês foram de grande ajuda. Vamos dar uma olhada no que eles roubaram. Achou a preciosa urna do prefeito. Prefeito, essa não é a urna da sua família? Minha preciosa urna voltou. Achou uma estátua de ouro. Ei, isso pertence a... Ele roubou do nosso sanctum? Aqueles monstros? Os tesouros da cidade, eles estão de volta pelo menos. Prefeito, nós achamos outro baú aqui, você viu? Ivan, isso não é o que você estava procurando. Agora você pode devolvê-lo para o Mestre Hammett. Isso mesmo. Eu ouvi dizer que o Mestre Hammett foi visto seguindo para a Umpa. Oh não! Dona Umpa não vai perder uma oportunidade como essa. Eu estou certo que o seu mestre foi sequestrado. Como eu posso resgatar o Mestre Hammett? Ninguém pode entrar lá uma vez que os portões estão fechados. O que acontecerá com o Mestre Hammett? Acalme-se, Ivan. O Mestre Hammett provavelmente já está vivo e ileso. Dona Umpa sabe que ele pode usar Hammett para extorquir um dinheiro de caleiro. Mas não podemos fazer muito até Dona Umpa fazer o movimento dele. Mas pelo menos nós sabemos que Hammett está seguro. Por agora. Seu nome é Isaac, certo? E vocês são? Você é? É Garrett! Obrigado a vocês. Vocês têm minha mais profunda gratidão. Bem, vamos lá então. Antes de vocês deixarem a cidade, por favor venham me ver. Eu tenho algo para vocês. Que bagunça! Nós finalmente conseguimos o Cetro de volta e agora é isso? Gostaria de poder animar você. Você parece tão deprimido. Eu só quero resgatar o Mestre Hammett. Isso é tudo. Mas eu não poderia pedir a vocês dois para me ajudar. Vocês têm uma missão muito importante, certo? Isso mesmo. Eu vi em suas mentes. Eu não tinha ideia que a erupção do vulcão tinha um segredo e tanto. Sim, nós temos que achar Felix e a gangue dele. Ou nós todos ficaremos com problemas. Então eu acho que isso seja o adeus, então. Não. Isaac disse que ele ajudaria você, Ivan. Não, vocês já fizeram muito por mim. Eu não poderia impor de vocês mais nada. Aiva pegou o Cetro do Xamã. Eu nunca esquecerei a hospitalidade dessa cidade. Eu desejo o melhor para vocês todos. Bem, eu acho que é melhor nós seguirmos também. Eu acho que não tem nada nessas caixas. Eu vejo que vai ficar do mesmo jeito. Eu vejo que vai ficar do mesmo jeito. Agora vamos falar com o prefeito. Lá nessa casa aqui. Vocês foram de grande ajuda, Isaac. Permita-nos mostrar a nossa gratidão. Como nós prometemos. Ganhou alguma água da vida. Por acaso vocês estão seguindo para além de Goma Ranch? Sim. Procure para uma caverna nas montanhas de Goma Ranch. A nordeste de nós. Uma vez vocês passarem por ela, vocês alcançaram Billy Bean. É, já é uma dica de ir para onde a gente tem que ir. Nordeste. Não. Não, aqui não. Vou dar uma passada no IN para... Para recuperar os pontos. Agora sim vamos seguir na itornada. Para recuperar os pontos. Nordeste. Sabe a gente tem que ir. de vez em quando faz esse ataque também. Várias armas nesse jogo tem um tipo um ataque extra que nem esse. Vermin, dois Vermin e do White Mushroom. Sufistar é para curar a vida. Não, eu estava defendendo. É coisa que me causou muito bem. Então ele está defendendo outra vez. Morreu. Aí. Agora se eu for por aqui, tem dois lugares ali onde eu estou indo. Não é outra onde eu tenho que ir mesmo, mas eu vou mostrar para vocês. Tem a caverna aqui. Esses inimigos deixaram eu chegar lá. Ótimo. Caverna aqui. Caverna West de Lumpa. Aqui não tem muito, não dá para fazer nada na verdade. Somente mexer no switch aqui vai baixar o portão, mas de todo jeito não tem como passar aqui ainda. Mesmo sem o switch apertado. Aí eu vou entrar de novo para ver se fica, se desaperta. É, exatamente. É um poder que a gente vai usar naquela poça d'água que vai permitir a gente estar naquele portão. Mas por enquanto não vamos. Aí aqui é a cidade de Lumpa. Que se referiu antes. Bom, realmente foi para cá. Aqui a gente tem que acertar a posição para pegar o... Acertar a posição e acertar a magia que a gente vai usar também. Eu usei foi novo. Pronto. Peguei uma noite. Vou falar com eles. O que é com vocês? Vocês querem entrar em Lumpa? Sim. Bem, vocês não podem. Volte de onde vocês vieram. Não. Vocês vieram todo esse caminho por nada? Isso não faz nenhum sentido. Lumpa não é lugar para pessoas com vocês. Volte de onde vocês vieram. Você não é de Kalei, é? Não. O último grupo disse a mesma coisa. Mas quando... Mas nós não confiamos nele também. Saiam agora se não querem se machucar. Não dá para fazer nada. Por enquanto aqui em Lumpa. Ponto. Ficou marcado no mapa. Lumpa. A cidade. A cidade que o mestre Hamet foi. Parece que o... Garot ganhou a magia. Fai. Não. A caverna que o prefeito... É. Fai. Aquela caverna que o prefeito mencionou. É. Ó. Que bonito. Vamos até ela. Entrada da caverna goma. E aqui. A gente põe esse tronco. Ou usa move. Não sei que sabe. Aqui. A gente tem que chegar até ali. Só que em cima. Aqui a gente usa move. Para puxar esse tronco. E descer no buraco. A gente tem que usar move aqui. Mas não vai dar por causa dos... Das folhas ali. É inútil. Nossa Saiyanji não é forte o suficiente para... Tirar esse tronco. Cês querem mover o tronco. Certo. Cês querem mover o tronco. Parece que ele está preso num... Na... 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 Na vinha. Eu sei. Não há nada que nós possamos fazer. Ui. Eu sei. Sim. Eu tenho uma grande ideia, deixe comigo. Tudo certo, Ivan. Eu consegui. Obrigado pela ajuda, mas por que você está aqui, Ivan? Eu não consegui chegar ainda. Não me entendo mal. Eu não vim aqui para pedir por sua ajuda. Aham, sei. Sua busca esteve em minha mente desde que eu deixei Valtz. Lembra? Eu li tudo o que aconteceu em suas mentes. Eu não pude apenas sair, não sem... Eu não pude apenas sair, não com todas as coisas terríveis acontecendo. Se eu não puder resgatar o Mestre Hammett, então eu quero ajudar vocês. Por favor, permita-me se unir à sua jornada. Ivan se uniu ao seu grupo. Vocês estão tentando chegar em Billy Bean através dessa caverna? Então vamos. Agora sim, podemos usar o tronco. Usar o Munche para empurrar o tronco. Passagem liberada. E aqui a gente usa o Will Ring para tirar as folhas. Lá em veio tinha essas mesmas folhas. Justamente que a gente vai voltar lá para usar. E só mais para frente. Pronto, entramos na Goma Cave. Caverna de Goma. Aqui não tem prontinho. Então vamos para cá. Eita, muitos inimigos. Isso aí vai para o corpo HP. Então vamos usar Fire. Está mais forte. Vamos jogar pelo PP que gasta e o Raid. Aqui não vai dar para passar ainda. Porque a gente tem que empurrar aquele tronco ali. Mas tem que dar uma volta grande para chegar até ele. Então vamos fazer isso indo por aqui. Mas não sei antes de enfrentar os inimigos. Aqui tem um Ghost. E um Esqueleto. Esquece as escadas aqui. Ghost e Esqueleto. O pé é para diminuir a defesa, mas não teve efeito no gadget. Rápido smash, derrotado. Rápido smash para derrotar de vez. Primeiro a gente vai pela parte do norte e empurrar esse tronco aqui. A gente vai empurrar dessa forma justamente para quando chegar nessa parte mais alta poder pegar aquele dinho ali. Você viu algo estranho ali? Eu enfrentei ele, mas ele fugiu. Quando eu voltei eu vi ele de novo. Será que ele gosta desse lugar? Provavelmente. Mas enfim, quando a gente chegar naquela parte alta a gente vai poder enfrentar ele. Rápido smash. Eita, Igor. Dá curado no Ivan. Rai. Ótimo. Vou curar aqui mesmo. Pronto. Agora a gente vai pela parte sul. Pulando esse intervalzinho aqui. Aí vai mais vontade de usar o Ray mesmo para causar dano nos inimigos. Certo. Gaini um Тоil. Não tem nada aqui. Não tem nada. Pelo seu mesmo. Derrotado 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 Derrotado